Já voltamos, foi rápido, hein? O desprendimento de uma placa de metal colocada nas juntas de dilatação das pontes assustou motoristas no fim da tarde de quarta-feira. Esse é só um dos sintomas de um problema que vem se agravando a cada dia que passa. Olha só, Rabo! No vídeo, dá pra perceber a preocupação de um pescador com as pontes Colombo-Sales e Pedro Ivo Campos em Florianópolis. As únicas ligações ativas entre a ilha e o continente. Olha o barulhão! Olha! Poder público, deixa aí, vai cair tudo, vai dar um desastre isso aqui mesmo. O barulho vem das placas de metal colocadas nas juntas de dilatação das pontes. Os parafusos de uma delas quebraram e o metal se desprendeu na Pedro Ivo no fim da tarde de quarta-feira. O problema acendeu mais uma vez o sinal de alerta para a falta de manutenção. A situação é ainda mais grave quando se observa por baixo das estruturas. Em fevereiro de 2018, nós percorremos de barco os quase 2,5 km de extensão das pontes. Encontramos ferros à mostra, concreto deteriorado, vigas expostas e indicativos de abandono. Um ano depois, voltamos nos mesmos pontos com o diretor da ACE, a Associação Catarinense de Engenharia, para avaliar as condições das pontes. A deterioração dos materiais usados na construção avança conforme o tempo. Parte do concreto da Colombo Salles parece esfarelar e pedaços caem no mar. A ponta das estacas está com sinais visíveis de ferrugem. A parte estrutural da Pedro Ivo está mais preocupante do que a parte estrutural da Colombo Salles. Conforme o diretor e engenheiro da ACE, neste momento não há risco das pontes caírem. Mas elas podem entrar em colapso se a manutenção for adiada por mais tempo. Se não fizer manutenção, a ponte vai começar em estados de contagem regressiva, para começar a acontecer problemas que possam provocar, mais tarde, sem manutenção, pode provocar uma situação de pré-colapse. Desde 2016, quando a justiça obrigou o governo do estado a fazer a reforma das pontes, o processo de licitação se arrasta em discussões jurídicas e no Tribunal de Contas do Estado. A CEGEM Engenharia de Curitiba venceu a licitação para realizar a manutenção propriamente dita, por R$ 29,6 milhões. Isso lá em 2016. Faltava ainda contratar outra empresa para fiscalizar a obra. O TCE questionou esta modalidade da licitação e só três anos depois é que a concorrência foi concluída e vencida pela Engevix Engenharia, por R$ 1,3 milhão. A homologação da licitação vencida pela Engevix deve ser feita na próxima semana. Segundo o governo catarinense, a CEGEM afirmou que tem interesse em assumir a reforma e um cronograma deve ser estabelecido a partir de agora, com prazo de dois anos para tudo ser concluído. E aí